Fala aí galera, beleza? Tô lendo pra vocês mais um vídeo de Black Ops 2 no PC pessoal E seguinte né, estamos aqui no mapa Turbine pra fazer mais um TDM né Estamos aqui com a arma AK Aqui AK mano, é uma AK né Isso aqui era pra ser uma AK, mas é uma AN-94 né Com Fire Grip e Supressor Então é o seguinte pessoal, vamos lá E hoje uma novidade que eu tô testando aí Nossa, eu tô com uma sensibilidade bem baixa É, pode ser que isso seja bom né E vamos lá pessoal, a gente vai testar aqui um pouquinho do 60fps o vídeo né Vamos ver como que vai ficar aí no YouTube Se vocês gostarem né, deixa um like favorito pra apoiar aí os vídeos de code, beleza? E eu tô bem curioso pra saber como é que vai ficar os vídeos de code em 60 frames no YouTube Opa, acho que eu vi alguém aqui hein Vi nada, eita Que isso mano O mouse tá loucão mano Opa, opa Ui, nas costas véi Nossa, hoje com esse mouse cabuloso vai ser esquisito hein Mas o que importa é ver os 60fps né véi Muita gente tá fazendo vídeo aí né Eu quero ver como que vai ficar o Ui Toma arrombadinho Beleza, acho que tem alguém aqui hein O que é isso véi Tem ninguém aqui não Achei que tinha alguém ali véi Boa, ah não Maluco nas costas Sai fora O troço mudou pra shift tab mano, como assim? Eu usava ctrl alt e umas teclas malucas Eu nunca abri isso aqui mano, no meio da partida Peraí Opa Boa 3, 2 Estamos indo razoavelmente bem hein Que isso véi Olha o cara insano ali Ah, sai pra lá maluco Sempre tem um arrombado de faquinha aí Vem cá que eu vou te pegar Tá pensando que vai ser insano desse jeito né Sai pra lá, a gente já morreu hein Ah Que isso mano What the fuck Será que é o mesmo maluco? Vamo aqui, vamo aqui Minha Nossa Assiste Sai pra lá com esse assist mano Boa Peraí que a partida tá meio lagada ainda hein Mas é essa ainda mano Opa Que amigo hein Vamo lá Como é que tá as coisas aqui? É Sai pra lá com essa faquinha maluco Vamo embora Ui Nossa Dos dois lados Que isso hein Vamo lá E ainda tô indo Tô indo bem mesmo Que ser mouse zoadão hein véi Ah, eu vi o cara lá hein Tem um cara de faca aqui véi Agora onde que ele vai sair? Boa pergunta Matei um hein Vamo tentar correr pra cá Carrega Carrega essa parada mano 7 barra 5 Tá uma partida disputada até né Achei que o nosso time tava piorzinho Aqui tá tudo de boa Ui que susto Ui que susto Ó o maluco da faca mano Beleza O cara tá no meio Opa Vamo aí Tem alguém ali hein Vamo ver Ui Minha nossa Sai pra cá Ih véi Andando agachado Só de boa né Passou 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 Ei Vá lá Vá lá Não Mentira mano Não morre Ui Caraca Tinha outro lá véi Tentar sorte aqui Vê se tem alguém Tem né Tem hein Boa Ó tem outro aqui Ah Você viu a distância que ele tava E conseguiu Ah mano Fala lá sério hein Que troço zoado Essa facada do Black Ops 2 hein Minha nossa Opa Eu vi hein Eu vi essa zoeira mano Long shot Será que tem mais por aqui véi Ui De novo não Ah Olha isso mano É brincadeira Só que abrir agora Toma O cara tá ligando É certeza Ou não Que isso Que susto Boa Ui Da onde Nossa Tinha dois atirantes Mas de novo não véi Nossa Isso tinha Isso tinha sacana De mudar automático Meu negócio hein Deve ser Deve ter sido Não Deve ter sido Nas atualizações né véi Boa Sai pra lá mano Vambora 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 Aqui tá de boa Aqui Minha nossa Tá acabando a partida mano Vambora 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 Cara Quantas vezes Eu vou ficar É que eu Eu tenho Eu tenho muito costume De De Olhar o O score Quando eu tô correndo né véi Aí é complicado Ó Ó tem um quadro Aqui hein Como é que tá as paradas aqui Não Morrei Deita mano Pelo menos Pelo menos levei o maluco da faca né Maluco da faca É insano Ui Minha nossa Ah tem um camper véi Sonho Cadê o helicóptero mano Deve Deve tá por aí né Insano Ui Perdemos Bom galera Mas foi isso aí Partidinha rápida Só pra mostrar Só pra mim ver né Como que tá O 60 fps aí Do code Né A partida foi da hora né Meu mouse não ajudou muito Mas mesmo assim Deu pra fazer algumas kills Bem da hora Beleza Então é isso aí Se você gostou do vídeo Deixa um like favorito Pra apoiar Os vídeos de code E se vemos no próximo Beleza Então é isso aí Valeu Até a próxima Falou